Salve nação, saudações do Brunegas, eu parei até o carro aqui pra trazer pra você essa informação, não pula o vídeo, sério, eu recebi essa informação, eu parei o carro aqui e disse vou ter que fazer um vídeo, tá aqui a esposa, tá aqui o filho ali, todo mundo ali atrás, dá um alô aí galera Oi! Isso! Então, nação, a informação que eu tento trazer pra vocês é o seguinte, é que o Pedro Lourenço, você sabe quem é o Pedro Lourenço? Não sabe quem é o Pedro Lourenço? Nem eu sabia, mas a verdade é que o Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, na verdade das redes, supermercados BH, patrocinador do Cruzeiro, ele é torcedor do Cruzeiro, entusiasta do futebol do Héfto Ribeiro, ele mandou o presidente do Cruzeiro fazer uma proposta irrecusável para ter o Héfto Ribeiro em 2024 no Cruzeiro Sabemos, lembramos que o contrato do Héfto Ribeiro se encerra dia 31 desse mês agora com o Flamengo, tá tendo uma dificuldade muito grande pra que essa renovação aconteça, até porque o jogador quer Ganhar dois anos de contrato e manter o que ele já ganha hoje, o Flamengo quer somente dar um ano de contrato, manter o salário, claro, o salário da carteira porque é CLT, mas diminuir numa série de situações, diminuir em títulos, em bonificações, em premiações O atleta não tá aceitando, já teve várias reuniões e sim, o Cruzeiro através do Ronaldo Fenômeno e também através do Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, querem o Héfto Ribeiro E a informação que chega aqui, o Pedro Lourenço quer sim, ele mesmo, bancar, pagar, a parte, o salário do Everton Ribeiro Cara, essa informação aí é uma informação que tá dividindo, eu tenho certeza, muitos rubro-negros, até porque tem um rubro-negro que quer a renovação do Héfto Ribeiro E tem um rubro-negro que não quer, tem um rubro-negro que já vem aqui com muito bons olhos a saída do jogador Por quê? O Flamengo tá trazendo o Nicolas Dela Cruz, o Flamengo pode tá trazendo o Scarpa e é um jogador dessa posição, dessa função Eu já quero logo saber de você, você abriria a mão do Héfto Ribeiro? Eu vou dar a minha opinião, um ano de contrato com diminuição nos salários, eu manteria ele mais um ano no Flamengo Até porque mesmo que chegue Scarpa, mesmo que chegue também o Dela Cruz, Dela Cruz e Rascaeta são figurinhas carimbadas na seleção do Uruguai Eles sempre são convocados pra seleção do Uruguai, então nós vamos ter ali Everton Ribeiro e também o Scarpa para ser substitutos automáticos quando os dois forem pra seleção Lembrando, temos Copa América no que vem, vai ficar um mês de Copa América, serão oito rodadas, na verdade dez rodadas praticamente do Campeonato Brasileiro Enfim, então eu não abriria a mão do Héfto Ribeiro, mas também não daria dois anos de contrato, não manteria um salário, eu diminuiria sim o salário que o Flamengo ia fazer e daria no máximo um ano de contrato Só que a bomba, a notícia que eu trago pra você agora é que o Pedro Lourenço, donos da rede Supermercados BH, quer ele mesmo patrocinar o Héfto Ribeiro E já mandou que o Ronaldo Fenômeno faça uma proposta irrecusável para o jogador Estão dizendo que bom oferecer ao Héfto Ribeiro três anos de contrato para tudo Três anos de contrato para um jogador de 34 anos, é maravilhoso, ele vai praticamente encerrar a carreira dele no Cruzeiro Por que que o Pedro Lourenço quer ele no Cruzeiro? Porque ele fez história lá, ganhou vários títulos, enfim, comeu a bola lá no Cruzeiro E na memória do torcedor cruzeirense, ele é um ídolo, é meu nação, agora tá aí, Cruzeiro ou Flamengo? Quem desses vai ter o Héfto Ribeiro? Ou qual desses o Héfto Ribeiro vai querer estar? Tamo junto na ação, salvações do Brunegas, me desculpe os carros passando, mas eu tinha que fazer esse vídeo Tinha que trazer essa notícia aqui na hora, ao vivo para vocês, beleza? Deixa o like, compartilha e não se esqueça do principal, bem que vai show, mas Deus, Deus é mais Um beijo na ação, valeu!